Música Fala ai galera, beleza? Meu nome é Jony, pra você que está assistindo ai o meu canal pela primeira vez E hoje eu vou trazer ai um pouco das aquisições do mês O que eu comprei agora no mês de maio Eu comprei algumas coisas bem legais e eu vou estar compartilhando ai pra vocês E é isso ai, eu comprei esse mês bastante coisa ai pra Playstation 2 Estava na promoção, não vou mentir Estava na promoção Peguei uns jogos baratos, bem baratinho ai numa loja O primeiro jogo que eu estou mostrando ai pra vocês é o Aragon Quest Estava por R$9,90, de R$39,90 por R$9,90 É um jogo muito legal, eu gostei bastante dele, está lacrado ainda Eu falo que é muito legal porque eu já tinha jogado ele ai, vi E comprei esse jogo ai, muito bom jogo Peguei esse Peguei esse Jet Li Rizeto Honor RISeto Honor Eu também já tinha jogado esse jogo, e ele está lacrado ainda Esse jogo, eu, a primeira vez que eu joguei, eu não achei ele muito legal Por causa da jogabilidade, você joga no analógico Desfere os golpes no analógico Mas mesmo assim, é um jogo ainda que dá pra se divertir bastante Um jogo bem interessante de se jogar Peguei o Final Fantasy X-2, né, que é a continuação do X Na verdade, quando eu comprei esse jogo, eu comprei ele e o X Aí eu fiquei com dois Final Fantasy X, vendi um a um amigo meu E fiquei com esse aqui Fiquei com os dois, né, o X e esse aqui Do Playstation 2, muito bom RPG Final Fantasy X é um dos melhores RPGs pra mim Peguei esses dois jogos aqui, bastante divertidos Que é o Scoop do Frisk Frigates Frisk Frigates, desculpa aí, meu inglês É um jogo divertido Eu já tinha jogado também, tá lacrado ainda, não tirei do lacre Já tinha jogado ele, gostei E peguei esse outro aqui, que é o Pântano Assustador Muito bom também o jogo É bem divertido Todos eles, esses quatro jogos aqui que eu peguei Esses quatro jogos aqui Eu peguei ele numa promoção Tava numa loja aí no centro do... aqui do Recife Eu moro em Pernambuco Tava por R$ 9,90 Eu peguei cada um por R$ 9,90 Bem baratinho Tava lá no carrinho daquele de fazer feira Cheio de jogo lá Poderia ter pego mais, mas tem alguns jogos Eu não sou assim de comprar jogos que eu não vou jogar Então eu só comprei esses quatro E peguei aí com meu amigo Leandro Almeida Lá do Mestre da Mestre do E-Games Esse jogo, eu agradeço muito a ele Porque eu tava querendo pegar esse jogo faz tempo E ele me vendeu o jogo O jogo tá impecável, cara O jogo quando eu abri aqui, que eu olhei Ele não tem uma marca de uso Nem parece que for usado Muito bom estado o jogo Muito bom vendedor, Leandro Não é a primeira vez que eu compro alguma coisa a ele Eu já comprei várias vezes Algumas vezes aí a ele E todo jogo que eu compro a ele assim, em mídia Vem em perfeitas condições Peguei aí, na caçada gamer Na feirinha Esse Tomb Raider do Dreamcast Que é o The Last Revelation Muito bom jogo também Gostei pra caramba dele Eu tinha pego ele com uma capinha Que não era original Mas eu tinha aí um original de um jogo Meio que tinha estragado Aí coloquei nele E peguei esse jogo aqui também Eu peguei ele marcado do Box Achei muito bonito O Box É um jogo divertido pra caramba Né? Do Playstation 1 Tá completo ele Com manual e tudo Tá aqui o manual Os manualzinhos dele Tudo Peguei esse jogo aí também Peguei alguns jogos de Master Geloo Gelock Não cheguei nem a jogar esse jogo ainda Peguei ele Mas não cheguei nem a jogar Tá aqui o cartucho Não vi Não vi o manual Mas tá valendo Muito legal o jogo Assim né? Muito legal o jogo na caixa né? Porque não cheguei nem a jogar ele ainda Peguei Dig 3 Esse aqui Eu tava querendo pegar Há algum tempo Pensa num jogo Que eu acho legal Pra caramba Bicho É uma coisa assim Bem nostálgica Quando eu pego esse jogo Ele em Master System Assim Com essa caixinha Que eu me lembro Que na locadora A gente alugava eles assim E Eu gosto pra caramba Esse jogo tá novinho Deixa eu tirar ele aqui Tá novinho ele ó Novinho Nunca foi aberto Parafuso ainda Tá com Com lacrezinho Nunca foi aberto o jogo E eu peguei aí Esse Dig 3 Jogo bem divertido E outro também Que Me deixa assim Me Me traz uma Uma nostalgia Muito grande Aquela felicidade De rever o passado É esse jogo aqui Castle of Illusion Do Master Porque eu joguei ele No Master System Master System Pra mim É um dos melhores consoles Que já existiam Foi Foi o segundo console Que eu tive contato O primeiro foi o Atari E o segundo foi o Master System 2 Eu joguei muito Da casa do amigo meu Tá aqui o jogo também Castle of Illusion Novinho O mesmo jeito do outro Com arco ainda e tudo Bem bonitinho Esse aqui eu vou deixar Bem guardadinho Bem Guardado Porque eu gosto muito Desse jogo Pra mim É um dos melhores jogos Do Master System É esse jogo aqui Tem Mas tem muito jogo bom Tem Renegade Double Dragon Alex Kidd Miracle Não preciso nem falar Porque o jogo Em si já fala tudo Miracle do World Eu gosto muito dele Tem um Fantasy Star Mas esse jogo aí Eu gostei muito Joguei muito ele E embalando Eu peguei esse outro Aqui do Mega Que é o World of Illusion Eu vou ver se eu pego Castle of Illusion Também do Mega Drive Peguei esse jogo aqui Do Mickey Muito bom Falta pegar também aí Que eu vou ver Se eu corro atrás Do Magic Quest Do Super Nintendo 3 Eu joguei muito Aquele jogo E Eu gostei muito Dele também Eu peguei também Algumas coisas Eu peguei aqui Um grandão X-Box Eu tive um videogame Desse em 2007 Passei uns Alguns meses Com ele E vendi Para poder comprar Um Playstation 2 Esse aqui Está com um HD De 160 GB Está destravado Tem vários emuladores Aí Praticamente Tem um fliperama Aí dentro Eu peguei ele E peguei esse Outro aqui Também É pesado Para caramba Ele está com um HD De 20 GB E Peguei os dois Estava no preço Legal Na verdade Esse outro aí Que eu mostrei Foi de um amigo meu Que tinha queimado Ele me vendeu Bem barato Eu fui a GT Ele está funcionando Já o outro Não O outro Eu peguei ele Perfeito Nenhum dos dois Vem assim Com o controle Vem com esse negócio Aqui Que é para você Colocar O controle De Playstation 2 Está até Meio feioso Aqui Mas É para botar Controle de Playstation 2 Aí eu fui Na feirinha Na caçadinha Lá Gamer Procurando Alguma coisa Olha o que eu acho De vez em quando Tem para mim Que eu tenho sorte Quando eu procuro Uma coisa Eu acabo Achando aquilo Que eu quero Peguei esse controle Do grandão Clássico Ele não está com As borrachinhas Aqui do analógico Mas está funcionando Filé E peguei esse outro Aqui Que também é legal Para caramba Gostei dele Completou aí Os dois Contos do Xbox Que eu estava querendo Pegar E É isso aí Galera Eu só queria Deixar um recado Para vocês Para você Que mora aqui Em Pernambuco Recife Olinda Janga Caruaru Garanhões Onde você estiver Ou em outros estados Também Se você quiser Participar do evento Pode vir A gente vai ficar Muito contente Dia 19 de julho Mês que vem A gente vai estar Vai ter um encontro Vai ter um evento Aqui Que é o encontro De colecionadores De videogames Que é realizado Pelo grupo CGP Eu vou deixar O link do grupo Aí na descrição Se você quiser Se você quiser Participar do grupo Né Tá aí o link Na descrição E Esse evento É o quinto evento Né Que a gente vai Fazer aí Esse mês de julho É um evento Bastante legal Eu vou deixar também O link aí Do quarto evento Que eu fiz Uma filmagem pequena Mas que ficou legal Também Pra você Dar uma olhadinha Ver É Ver como é Que funciona O evento Né Como é Que o evento Segue E Se você quiser ir A gente não cobra Nada Pra Pra entrar Você não precisa Pagar nada Só que esse mês A gente Esse evento O quinto evento A gente vai estar aí Pedindo Uma colaboração Voluntária Que é de um quilo De alimento Pra quem quiser Doar aí Um quilo de alimento A gente vai pegar Esse Esses alimentos E vai doar Pra pessoas mais necessitadas Pessoas carentes Né Pessoas que precisam Disso Há Alguns Alguns É Alguns moderadores Do grupo Inclusive eu A gente conhece Bastante Pessoas assim Necessitadas Né Que precisam Que estão passando Dificuldade Desempregada Aquela coisa toda E a gente Se reuniu Que é pra poder Fazer Isso aí Então se você Quiser ir Quiser Poder estar doando Um quilo de alimento A gente é grato Se não puder doar Também A gente vai ficar Muito Muito feliz Com sua participação Com sua visita É um evento Simples Mas é um evento Bastante legal Vai ter campeonatos Sorteios E é muito legal Eu vou Eu vou deixar o link Aí Na descrição Desse vídeo Que é pra vocês Darem uma hora Uma olhadinha O evento é muito bacana Vale a pena Eu vou estar lá Só se acontecer Alguma coisa assim Muito Ultra Mega Fora do comum Pra eu não ir A gente O evento começa Dez horas da manhã Se estende até Final da tarde E é isso Se você gostou Se você gostou Do vídeo Gostou Das aquisições Do mês Eu esqueci Até de falar Eu peguei Um Dreamcast Também Fiquei com Três Dreamcast Esse mês Na verdade Eu peguei Um Dreamcast Com defeito Levei Pra um amigo Meu E ele consertou Pra mim O Dreamcast Tá aqui Funcionando Funcionando Aí de boa Tem um amigo Meu Alessandro Silva Que é o cara Que mais top Assim Que entende De Dreamcast No 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 estado Né Eu acho que A nível nacional Também Muita gente Conhece ele Ele é Ele faz Altas coisas Com o Dreamcast Conserta O Dreamcast Tá morto Ele vai lá E conserta O cara é top De mim Consertando o Dreamcast Eu agradeço Até a ele Né Por ele ter Ter consertado Esse Dreamcast Pra mim Ficou perfeito 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 O Dreamcast Não tava nem ligando E ele deixou O Dreamcast Perfeito E é isso aí Galera Se você não tá inscrito No canal Se inscreve Aí embaixo Né Tem um nome aí Inscrevesse Não saia daí Sem deixar O teu Teu joinha Não saia daí Sem deixar O teu gostei E Se você Se você Tiver assistindo Aí em alguma Rede social Curte aí O vídeo Compartilha Com teus amigos Me ajuda A divulgar O canal Eu trago Sempre coisa Assim Antiga Falo muito De jogos Jogos antigos Nos meus vídeos E Agradeço aí A participação De todos Tudo de bom Aí pra vocês Falou Jogar um pouquinho Com Deus E muito obrigado Por tua atenção Tchau Tchau E aí